Convoco nos termos regimentais aos senhores deputados Enfermeira Rejane, Marta Rocha, Flávio Serafini e Zeidã, membros efetivos, bem como o senhor deputado Valdeque Carneiro, membro suplente da Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e à Extrema Pobreza do Estado do Rio de Janeiro para reunião de encerramento a realizar-se no dia 15 de agosto de 2022, segunda-feira às 10 horas, de forma online. Dou por abertos os trabalhos de apresentação e aprovação do relatório final e encerramento da Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza. Bom dia aos demais deputados, deputado Flávio Serafini, nosso relator, deputado Valdeque Carneiro, deputada Enfermeira Rejane, nossa vice-presidenta, deputada Marta Rocha, falou que poderia dar uma passada aqui, mas a gente já está com um quórum necessário para dar início aí aos nossos trabalhos. Bom, eu gostaria de salientar nesse primeiro momento que esta comissão especial foi feita também a reboto de uma situação muito difícil no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, mas não só no Rio de Janeiro, em todo o país, onde temos exatamente nesse momento 33 milhões de pessoas passando fome em extrema pobreza. É importante dizer que só no âmbito do Estado do Rio de Janeiro temos quase 3 milhões. Isso significa que temos 10% da população que está passando fome no Estado do Rio de Janeiro. E isso pode ser comprovado em especial por todo o trabalho da Comissão de Enfrentamento à Miséria Miséria e Combate à Pobreza. Importante dizer que fizemos 5 audiências públicas mais robustas e outras 13 visitas técnicas a favelas e diferentes municípios do Estado do Rio de Janeiro. Isso porque entendemos que essa seria uma comissão especial que não ficaria nos muros da Assembleia Legislativa, que ela seria exatamente esse caminhar junto aos principais municípios. Então, nesse sentido, realizamos visitas técnicas a cerca de 30 municípios no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e podemos comprovar aí nessas 215 páginas desse relatório robusto a situação de miserabilidade, de pobreza da nossa população. Para vocês terem uma ideia, esse relatório não é só o relatório frio da situação que encontramos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Nós também tivemos ali a preocupação de demonstrar, além do diagnóstico, uma contextualização histórica e circunstancial do problema que abate a nossa população em extrema miserabilidade e pobreza, que é exatamente a fome. Então, é isso. A gente não inventou a roda. O deputado Flávio Serafini foi muito enfático nisso. A gente tem propostas como base de um esforço conjunto, desde os esforços que vieram antes dessa comissão, ou seja, a gente se baseou muito no que o Betinho já traçava como política pública de segurança alimentar e de combate à fome, mas também a gente tem que, inclusive, ressaltar esse conhecimento, esse acúmulo de 70 anos do conhecimento de campo, de como a fome nos atravessa. E aí eu citei o Betinho porque, no âmbito do relatório, a gente até o cita justamente botando ali aquilo que o Betinho afirmava e reafirmava, que a fome é um problema político, é um problema da política. Tanto é assim que temos cerca de 218 milhões de cabeça de boi no Brasil, ou seja, temos mais boi do que gente no Brasil, somos 212 milhões de pessoas vivendo no Brasil e, ainda assim, o nosso povo não tem acesso à proteína, à carne animal. E, quando a gente olha as grandes empresas produtoras de proteína animal, hoje, exatamente, as suas ações têm sido supervalorizadas no mercado financeiro. Então, a fome é um projeto político de poder também, precisamos ressaltar esse aspecto. Então, nesse sentido, o que falta mesmo é vontade política para a superação da miséria que se expressa na fome, no desemprego, na falta de moradia digna, de saneamento básico e, enfim, acesso à saúde e educação, como a gente vê, como potenciais de reconhecer a dignidade humana. Então, nesse sentido, é fundamental que esta comissão, e foi importante também, o deputado Valdeque acompanhou mais de perto, o deputado Azeidan também, que faz parte, que essa extrema miséria e extrema pobreza também tem suporte num processo de desumanização das pessoas que vivem nas favelas e periferias. Não à toa, a própria violência do braço armado do Estado expressa nos espaços de pobreza, chacinas, então, a pobreza também, as chacinas, como nós pudemos comprovar após a chacina do Jacarezinho, deputado Valdeque, que nós fomos pessoalmente, as chacinas são reflexos, resultados cruéis da extrema pobreza, da miserabilidade. Então, nesse sentido, é importante apresentar um pouco desse relatório, vocês, deputados, puderam dar uma olhada inicial, então, abro os trabalhos, fazendo um pouco dessas observações, e gostaria de ouvir agora o nosso relator, Flávio Serafino. Bom, gente, bom dia. Primeiro, quero destacar a importância dessa comissão, iniciativa da deputada Renata Souza, que agarrou com unhas e dentes e fez um excelente trabalho visitando diferentes regiões, diferentes municípios do Estado, diferentes pontos da nossa região metropolitana, que se debuçou sobre o debate da fome, da miséria, da pobreza, temas, infelizmente, ainda muito centrais para a gente entender a realidade do nosso país, e que, no último período, sob o governo Bolsonaro e sob esse ciclo autoritário também, que a gente vivencia no Rio de Janeiro, ganharam ainda mais centralidade. Como a deputada Renata destacou, a gente hoje, no Brasil, fala de 3 milhões de pessoas em situação de fome, mais de 60 milhões em situação de insegurança alimentar, e aqui no Rio de Janeiro também, cerca de 3 milhões de pessoas passando fome, destacando como esses números seguem mostrando que a nossa, todos aqueles aqui no Rio de Janeiro, têm estado num patamar sempre, inclusive, mais gravoso do que o nacional. Então, quero parabenizar também a equipe técnica toda da deputada Renata, que deu o subsídio todo para a construção desse relatório, que a gente ajudou a finalizar, ajudou a... tentou contribuir, mas que esse trabalho da comissão teve muito destaque toda essa firma da deputada Renata, presidente, deputado Valdeque também foi muito participativo, deputada Regiane, deputada Marta. Espero que a gente consiga, finalizando o trabalho dessa comissão, dar mais uma contribuição para que a LERJ se empenhe no combate à pobreza, no combate à fome, no combate à miséria no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente precisa discutir, sim, estratégias de geração de emprego, de geração de renda. Essas estratégias têm que estar vinculadas aos territórios. A gente precisa debater a fome nesse país, que é o maior produtor mundial de alimentos, mas que cada vez mais transforma a produção, do que deveria ser a produção de alimentos, em produção de commodities agrícola, colocando a questão da alimentação, da segurança e da soberania alimentar em seu plano. E acho que o que esse relatório aponta é justamente de você olhar para a condição humana, da necessidade de ter acesso ao trabalho, da necessidade de ter acesso à renda, das condições de moradia digna, das condições de cada território, e das políticas de combate à fome e à pobreza. Então, eu parabenizo a deputada Renata, parabenizo a todos os membros dessa comissão, por poder se dedicar e por poder se empenhar. Não tenho dúvida de que essa contribuição vai ser um conjunto de políticas públicas a ser desenvolvidas no próximo período no Estado do Rio de Janeiro. Perfeito, deputado Flávio Serafini, o relator desta comissão. Importante dizer, deputado Flávio Serafini, que nós tivemos muito inguídos também do trabalho relacionado com os pequenos agricultores, com a agroecologia, entendendo que são os pequenos agricultores e a agricultura familiar que são responsáveis por 70% dos alimentos que chegam à nossa mesa. Então, é importante ressaltar aqui, nesse período de situação de fome, de extrema miserabilidade, a importância de termos a agricultura familiar, a agroecologia, ressaltando esse papel tão fundamental, porque a gente, além de gerar emprego e renda no campo, a gente consegue alimentar as famílias com menos veneno, menos agrotóxico. Então, nesse sentido, esta comissão também esteve em assentamentos, acampamentos do MST, tivemos também em ocupações do MTST com trabalho feito com as cozinhas comunitárias e solidárias. Então, nesse sentido, essa foi uma comissão que girou também para tentar alçar as alternativas diante dessa situação absurda, que, por óbvio, a gente precisa ressaltar aqui, não veio junto com a pandemia. A pandemia só colocou mais em evidência a situação de miserabilidade da nossa população, mas o Brasil voltou para o mapa da fome ali, depois do golpe da Dilma, é importante isso ter dito, logo depois ali do golpe da Dilma, a gente teve uma política completamente voltada para o mercado financeiro, impedindo ir para o agronegócio, a lógica do agro é tech, agro é pop, agro não gosta do povo, que, afinal de contas, produz para fora, para ter muito lucro, e não para o povo que precisa aí matar a sua fome. Bom, gostaria de ver se a deputada enfermeira Rejane, ela está online, se ela gostaria de tecer algumas observações sobre o relatório, a hora apresentado, ela teria um pouco de dificuldade, porque ela estava numa outra agenda externa. Deputada enfermeira Rejane, você consegue nos ouvir? ou eu não estou vendo, não estou conseguindo vê-la? Acho que deve ter caído a conexão dela. Então, deputado, deputado Flávio Serafini, gostaria de... Deputada Renata, só queria destacar, já, obviamente, como quem partilhou com a vossa excelência a tarefa de apresentar esse relatório, já destacar o meu voto favorável, porque se tiver algum problema de conexão, a gente já tem registrado o voto favorável. Perfeito, deputado Flávio Serafini. Deputado, então, Valdeque Carneiro, por favor, o senhor gostaria de tecer as suas considerações. Deputada Renata Souza, que preside esta Comissão Especial de Combate à Extrema Pobreza e à Miséria, deputado Flávio Serafini, relator da nossa Comissão Especial, deputado enfermeira Rejane, que esteve conosco até pouco tempo, deve ter tido um problema de conexão, deve retornar, todos, todas e todes que nos acompanham pela TV Alerje. Eu quero, em primeiro lugar, dizer, Renata, da importância, da centralidade mesmo, dessa iniciativa que você propôs à Assembleia Legislativa, no sentido de instituir uma Comissão Especial com este teor. Assim que soube da proposta, me interessei em participar, embora tenha ficado na suplência, mas eu fui um suplente muito ativo, muito participativo, e até porque, nas nossas comissões, nós ignoramos essa história de titular e suplente, todos nós participamos horizontalmente, eu fiz questão de participar ao máximo, tanto das audiências públicas presenciais, quanto das visitas técnicas que foram feitas pela Comissão, enfim, em vários lugares diferentes. Quero ressaltar que, de fato, o flagelo da fome, da extrema pobreza e da miséria, não são fenômenos desconhecidos no Brasil, ao contrário, um país forjado na desigualdade, conheceu durante muito tempo, durante toda a sua trajetória enquanto nação, parcelas da nossa população enfrentaram o flagelo da fome, da extrema pobreza e da miséria. Mas é verdade também que, nos anos 2000, o enfrentamento a esses graves problemas teve maior dimensão, porque o Estado brasileiro, nos anos 2000, desencadeou políticas importantes, seja, de transferência de renda, seja, de enfrentamento direto na fome, a pobreza e a miséria, e nós tínhamos conseguido, inclusive, em consequência dessas políticas, sair do mapa da fome, que é um mapa, como sabemos, elaborado pela FAO, que é o órgão da ONU que monitora a agenda da alimentação no mundo, e o Brasil tinha saído desse mapa em função dessas políticas. Então, eu não quero dizer que nós vivemos um mar de rosas no ano 2000, não é isso que eu estou falando, mas quero dizer que nesse período, pela primeira vez, o Estado brasileiro, de forma contínua e duradoura, tomou esse problema como problema prioritário e o enfrentou com um conjunto de políticas que nos tiraram do mapa da fome e, a rigor, tiraram quase 40 milhões de pessoas da extrema pobreza e da miséria no Brasil, a gente costumava dizer, tirou praticamente uma Argentina inteira, em termos populacionais, dessa situação. Quero também destacar que, como a deputada Renata mencionou, que o agravamento desse fenômeno no Brasil de hoje e no Rio de Janeiro contemporâneo não decorrem exclusivamente da pandemia. Esse problema já estava posto e, particularmente, ele é datado histórico e politicamente a partir do golpe de Estado de 2016, que piorou muito a vida do povo trabalhador no Brasil sob vários aspectos, inclusive o tocante à segurança e à soberania alimentar. Dados produzidos por instituições fidedignas dão conta de que, hoje, no Rio de Janeiro, 22% da população enfrenta o flagelo da fome ou, pelo menos, estão em situação de insegurança alimentar. Isso significa cerca de 3 milhões de pessoas que passam fome no Rio de Janeiro ou que têm uma alimentação absolutamente desprovida dos nutrientes mínimos necessários à sobrevivência saudável. Esse é o quadro do Rio de Janeiro. Não estamos nos referindo a um Estado, digamos assim, empobrecido do Brasil. O Rio de Janeiro é uma das três maiores economias do Brasil e, mesmo assim, enfrentamos esse problema gravemente nesses últimos quatro, cinco anos. Portanto, ter voltado para o mapa da fome, ter voltado para o mapa da fome, que pode ser chamado também, se quisermos, de mapa da vergonha, que isso é mapa da vergonha, ter voltado para esse mapa e o Brasil figurar neste mapa ao lado dos países mais pobres da África, dos países empobrecidos da América Central e da Ásia, não guarda nenhuma relação com a condição que o Brasil tem, que é de ser um grande produtor de alimentos. O Brasil exporta soja, exporta milho, exporta trigo, exporta café, exporta carne, e, mesmo assim, uma parcela expressiva da nossa população que passa a fome. Isto não é, Renata, uma praga de Deus, isso não é uma praga dos orixás, isso não é azar, isso é falta de sorte, isso é a política, é a política que está errada e eu concordo com a citação do Betinho que você fez, a fome é um problema político. Já dizia o Josué de Castro, que inaugurou uma grande escola de pensamento na geografia brasileira, a fome, Rejane, é a manifestação biológica da desigualdade, é disso que se trata. Então, assim, é muito importante ressaltar que esse é um problema, não um problema natural, é um problema social, histórico e político, que só pode ser enfrentado por políticas públicas com compromisso do Estado brasileiro no enfrentamento a essa questão. E mais ainda, ressaltar que essa comissão manifestou pela forma como trabalhou a centralidade de também apoiarmos os assentamentos, os assentamentos de reforma agrária. Muito importante ressaltar que nós temos assentamentos, quando falamos de assentamentos, não são só assentamentos em zonas, apenas em zonas rurais remotas, nossos assentamentos urbanos e periurbanos, produzindo alimentos, produzindo, enfim, portanto, alimentos saudáveis e, no entanto, ainda não dispõem de linha de crédito, ainda não dispõem de assessoramento técnico, ainda não dispõem de infraestrutura, por exemplo, para as estradas vicinais que são indispensáveis para escoamento de sua produção. ou seja, essa comissão também revelou a luta heroica desses homens e mulheres produtores e produtoras agrícolas que sob condições adversas estão produzindo alimentos de base agroecológica, colaborando para a colocação de comida saudável na mesa das famílias do Rio de Janeiro. Então, assim, são vários temas que se entrecruzam a partir do trabalho desta comissão. Eu quero ressaltar também a produção do relatório final da comissão pelo deputado Flávio Serafini e ressaltar também um elogio especial a toda a equipe de assessoramento técnico da comissão especial que desde o início nos apoiou e nos acompanhou seja nas audiências, nas visitas técnicas e também na produção do relatório e acho muito importante a gente tratar esse tema com uma grande prioridade nacional que é eu quero concluir dizendo isso, Rejane, Renata, Flávio, eu não tenho dúvida que a grande prioridade do Brasil contemporâneo o que o Brasil precisa enfrentar no próximo quadriênio como política pública fundamental é o enfrentamento à fome, à extrema pobreza, à miséria, à população em situação de rua, esse quadro precisa ser revertido. Não há agenda de desenvolvimento possível com uma parcela da nossa população cada vez maior vivendo uma situação de indigência social como é o caso. Por isso, Renata, é a manifestação que quero fazer saudando a iniciativa da Alerje por sua provocação de ter constituído essa comissão. Houve momentos muito bonitos, por exemplo, me lembro da visita àquela horta comunitária ali em Manguinhos, vendo aquele povo trabalhador produzindo alimentos ali no centro urbano, ali do lado de uma rua de grande movimentação como é a Avenida Dom Helder Câmara, antiga Avenida Suburbana, e ressignificando um espaço que estava abandonado pelo poder público e transformando em espaço de produção de alimentos saudáveis. Tanto a comissão tem uma linda página da história do Parlamento Fluminense, eu quero cumprimentar todo mundo que participou e também declinar já a priori o meu voto favorável ao pior do relatório final. Talvez a gente tenha que se deslocar para outras reuniões, mas faço aqui essa manifestação, agradeço a possibilidade de ter participado. Saúde aos movimentos sociais que trabalham em torno da agroecologia, da produção de orgânicos, os movimentos de trabalhadores sem terra, os assentamentos rurais, urbanos, impérios urbanos, que são também personagens muito centrais nessa pauta. E por último ainda, lembrar o papel que precisa ser resgatado, Regiane, de um órgão estadual tratado mal, tratado mal pela administração pública estadual há algum tempo, que é a EMATER. A gente precisa resgatar a importância da EMATER como órgão público importantíssimo de assessoramento técnico ao pequeno produtor, à pequena produtora e não ter tratado como órgão de retaguarda, de fim de linha. Ao contrário, o trabalho de produção de alimentos no Rio de Janeiro, sobretudo na pequena produção, depende muito de um poder público fortalecido através da agenda da EMATER que eu quero também aqui registrar. Vamos em frente, parabéns, meu voto é favorável ao relatório. Muito obrigada, deputado Valdeck. convida agora a deputada enfermeira Rejane, que conseguiu reestabelecer a sua conexão para fazer suas considerações. Pessoal, bom dia. Primeiro, eu queria me desculpar. Aqui na sede do partido, a internet é muito usada numa janela aqui para poder participar e garantir a minha participação aqui nessa audiência e que é fundamental, sabe, Renata? Eu concordo com o deputado Valdeck, eu vi uma parte também da sua fala e dizer que é fundamental esse trabalho. o relatório ele remete ao Betinho, mas ele remete toda a realidade que foi vista através dessa comissão, que é uma comissão fundamental para denunciar e propor também medidas de combate à fome no estado do Rio de Janeiro. A gente andou, nós vimos as condições que o nosso povo está passando. isso não é novidade para ninguém haja vista desde o governo Lula que apontou como uma prioridade de combate à fome no Brasil. E a gente sabe que não tem investimento, a gente sabe que inclusive Renata, eu não sei se, assim, eu li o relatório, mas eu senti um pouco de falta da questão da legislação porque acabou a lei, né? a lei do, do, a lei da, do, 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 do FEC, do FELC, ela tinha uma validade, eu não, eu comecei a procurar para ver se ela foi, se acabou a validade da lei que ela duraria por 10 anos e se outra medida legislativa entrou para ser vigorada a partir dela e eu não vi, eu não sei se eu estou equivocada, me ajuda Valdeck se eu estiver equivocada. vocês leram? Qual era a lei? Eu não entendi, a validade da lei de incentivo do orçamento de combate à fome. Nacional FECP é o fundo estadual de combate não, o que temos é o seguinte, no estado do Rio de Janeiro temos o FECP, o fundo estadual de combate à pobreza. E o nacional, Renata? Bom, o nacional, eu não sei como é que ficou, Rejane, porque como a gente debateu em termos de nacional, o que a gente levantou no relatório foi exatamente todo o processo do Bolsa Família, e o quanto foi importante e fundamental para tirar muitas das famílias da extrema miséria. Como é um relatório estadual, a gente focou basicamente também em levantar a questão do FECP, porque a gente viu que o governo do estado não vestiu tudo assim, no final de 2020, 2021, o governo estadual com a situação que vivemos de fome, de extrema miséria, não utilizou todo o fundo do FECP para justamente combater a pobreza. Então, isso, inclusive, deputada Rejane, foi o que nos inspirou a entrar com a representação no Ministério Público contra o governo, contra o governador Cláudio Castro, por não ter utilizado todo o fundo de FECP, que é o de enfrentamento de combate à pobreza. Isso. Então, e eu também vi, deputada Renata, aqui, o fundo nacional, ele chegou à validade, porque ele tinha uma validade de 10 anos. Então, eu acho que, como recomendação também, eu acho que a gente tinha que mandar para Brasília um instrumento, um documento que implementasse novamente esse fundo nacional. Eu acho que é fundamental e eu acho que é o que baliza também os estados. Fora isso, o relatório, eu acho que o relatório está muito bom. O relatório está muito bom. O relatório aponta todas essas mazelas aqui no Rio de Janeiro, aponta as dificuldades do pequeno agricultor, aponta a falta de recursos que nós temos no Estado. E eu quero parabenizar todos os que, todos os deputados, mas também assessores, todos os que participaram desse processo, para que a gente realmente bote o dedo na ferida e a gente consiga apontar soluções para a fome que tem no Rio de Janeiro. E Vossa Excelência está de parabéns porque realmente quem tem fome tem pressa e citar Betinho foi fundamental. Então, nós estamos à disposição, eu acho que essa frente, ela tem que continuar no Rio de Janeiro, eu acho que ano que vem essa frente tem que voltar a desenvolver esse trabalho que é fundamental para que a gente consiga apontar soluções concretas para a fome que assola a nossa população. Então, parabéns, o meu voto também é favorável. Muito obrigada, enfermeira Regiane, sem dúvida nenhuma, é importantíssimo a gente poder falar sobre isso e lembrando aí também que os Estados têm autonomia também no combate à fome, por mais que balize, nacionalmente um tema como esse, os Estados têm os seus próprios instrumentos e a gente não ter todos os recursos do FECP empenhados para combater a fome e a miséria realmente é um prejuízo. Além disso, o relatório final traz todas as dificuldades com o Supera Rio, Supera RJ, que foi até apelidado à época de Espera RJ, justamente diante da situação completamente absurda em que a gente teve, né, enfermeira Regiane recebemos muitas denúncias de pessoas que não receberam recurso ou que tinham alguém recebendo recurso por elas. Então, é toda uma situação de falta de fiscalização e transparência e seriedade no trabalho do Supera RJ. então, a gente pôde levantar também essa situação porque, afinal de contas, o Supera RJ foi o único programa de transferência de renda no âmbito do estado do Rio de Janeiro e esse processo deu muito errado, né, a gente viu inclusive várias matérias com levantamentos de possível ali crimes administrativos com relação à distribuição desses cartões do Supera RJ. Então, acompanhamos também isso e acompanhamos o drama das famílias, inclusive, que nos enviaram. Olha, eu teria aqui o cartão, mas quando eu fui receber, já tinha outra, outra pessoa já tinha recebido. Enfim, situações muito absurdas. Pude observar também, deputado enfermeira Regiane, em cada ida a prefeituras do Rio de Janeiro, por exemplo, um envio de cartões aquém do que aquela cidade necessitava. Então, a gente tinha, por exemplo, um cadastro da prefeitura territorial com cerca de 10 mil pessoas e quando a gente via, o governo do estado mandou apenas mil cartões. Então, o Super RJ realmente foi uma situação que deixou aí muito a desejar no desempenho. Então, hoje, esta comissão também pôde acompanhar de muito perto. Bom, a deputada Marta Rocha acabou de adentrar a sala, gostaria de fazer algumas considerações, deputada Marta Rocha. Deputada Marta Rocha conseguiu entrar. Bom, assim que ela estabelecer, restabelecer a sua conexão, a gente passa a palavra. Mas, só ressaltando quanto que foi fundamental trazer esses elementos com relação à situação. eu não entendi o que tinha acontecido, me parece que o anfitrião tinha desativado aqui o meu microfone, mas, deputada Marta Rocha conseguiu estabelecer a sua conexão? Acho que ainda não. Bom, então, nesse sentido, ressaltar a importância da validade de todo o debate que nós trazemos com relação ao SuperRJ. Então, o principal programa de transferência de renda no âmbito do Estado do Rio de Janeiro não foi suficiente e deixou aquém, seja pela falta de transparência, seja pela falta de compromisso, inclusive, de manter o debate com a população mais pobre, então, deixou muito a desejar. Eu posso dizer hoje à frente desta comissão que o SuperRJ foi um fracasso, não atendeu as famílias de maneira adequada. Em especial, posso ressaltar que muitas das famílias a gente fez, inclusive, se o SuperRJ existe, foi por força do presidente da casa, deputado André Siciliano, e todos os deputados e deputadas contribuíram em aprimorar o SuperRJ, mas também teve a outra situação com relação ao gás de cozinha. Muito caro, a gente, inclusive, nas nossas visitas, encontramos pessoas que já estavam cozinhando com álcool e essas pessoas relatando desde o medo com relação a cozinhar com álcool, o perigo que elas se colocam nesse sentido, mas também a fragilidade de um programa como esse, que não deu garantia, por exemplo, de acesso a gás de cozinha. E fizemos um adendo, e aí o deputado Flávio Serafini vai lembrar, de trazer o debate com relação a uma espécie de incentivo à compra do gás de cozinha. Se eu não me engano, na época, a gente conseguiu estabelecer R$ 80,00, mas o gás de cozinha já custando R$ 130,00 no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Enfim, toda uma situação de muita dificuldade. E aí, a gente precisa ressaltar, afinal de contas, estamos aqui observando de maneira muito concreta o que o governo do estado tem feito com os recursos empenhados a partir da venda da CEDAR. São 17 bilhões de deputado Flávio Serafini, deputado da Regiane, deputado Valdeck, que a gente ainda não viu ser revertido para o combate à fome, à pobreza e à extrema miséria. Pelo contrário, que nós temos assistido com muita preocupação, inclusive já fizemos representações no Ministério Público com relação a isso, é o Festival de Cargos Fantasmas no CEPERJ, numa fundação importante no âmbito do estado, mas que não há qualquer transparência com relação a esses cargos fantasmas, que podem chegar aí a montar 30 mil cargos no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Então, fica aqui a nossa crítica diante da fome, da extrema pobreza, da extrema miséria, numa situação onde a nossa população hoje representa 10% dos famintos do Brasil e a gente só observa em especial dentro das favelas, nos bolsões de miserabilidade e pobreza, só uma situação de maior falta de incentivo do governo do estado e resolver estabelecer essa situação. Portanto, este é um relatório que apresenta 25 iniciativas emergenciais e urgentes para superarmos a miserabilidade e a pobreza e em especial superarmos a fome. Ali também estão inscritos projetos de leis apresentados a essa casa como a renda básica fulminense para que a gente tenha uma renda permanente para a população no âmbito do estado do Rio de Janeiro e este relatório pede a aprovação desse projeto que já tramita na casa justamente para que a gente tenha a população do Rio de Janeiro sendo respaldada em especial aos mais pobres que na sua maioria são pessoas negras vivendo em favela e periferia. Então, nesse sentido, a renda básica fluminense seria essencial no âmbito do estado do Rio de Janeiro e esse projeto está tramitando nessa casa e pedimos a partir desse relatório a aprovação urgente e imediata da renda básica fluminense porque sabemos que a cada real investido em renda básica meio retorna em tributos ou seja, a gente consegue injetar a economia daquele bairro daquela favela desde a vendinha da esquina até a farmácia até a padaria da esquina porque essas pessoas vão utilizar esse dinheiro para comer para comprar remédio imediatamente elas não vão utilizar esse dinheiro para colocar numa poupança então nesse sentido é fundamental porque não precisa ser um especialista em economia para saber que economia é dinheiro girando circulando e a renda básica ela faz com que o dinheiro circule de maneira concreta em especial dentro das favelas e dentro de espaços onde a miserabilidade ainda é mais flagrante então é importante dizer e aqui já anunciando a presença inclusive da Casa Fluminense aqui com a senhora Larissa Amorim e também o senhor Henrique Silveira que são da Casa Fluminense acompanharam de maneira concreta esta comissão e eu gostaria de saber se a deputada Marta Rocha restabeleceu a sua conexão e se deseja fazer uso da palavra acho que não né acho que não bom é isso a deputada Marta Rocha está no trânsito acabando de receber aqui uma mensagem e ela está com dificuldade de acessar o link mas ela já consignou o voto dela favorável ao nosso é a nossa ao nosso relatório final então nesse sentido eu gostaria de agradecer gostaria de perguntar ao senhor Henrique Silveira com relação essa é uma reunião importante dizer uma reunião de aprovação do relatório final é da comissão é de enfrentamento a miséria extrema pobreza mas como o senhor Henrique Silveira pela Casa Fluminense e a senhora Larissa Morim também acompanharam esse processo gostaria de saber se gostariam de tecer algumas falas antes da aprovação final do presente projeto senhor Henrique Oi Renata deputada Renata bom dia tudo bem se me escuta bom dia ouviu e sim tá certo Renata bom dia para você cumprimentando você cumprimento aqui todos os deputados os presentes do encontro eu acho que a minha fala é só uma fala de saudação e de parabenização reforçar a importância desse relatório vou ler ele aqui imediatamente no encerramento acho que ele fica disponível né Renato eu entrei um pouquinho atrasado aqui na reunião e também divulgar porque eu acho que ele cumpre um papel muito importante de sistematizar essas informações sobre essa situação trágica que a gente está vivendo da fome e ao mesmo tempo uma fiscalização aguerrida do grupo de parlamentares o papel da Assembleia Legislativa fiscalizando esse governo que deveria ter agido com muito mais força capacidade no enfrentamento da fome além de não fazer isso com a ênfase necessária ainda escancar aí para toda a freguesia essa farra né dos carros fantasmas no CEPERJ então são duas situações muito difíceis né o enfrentamento da fome e ver essa farra com dinheiro público e eu fico feliz e parabenizo aqui essa comissão né sobre a sua presidência de cumprir um papel papel de denúncia de denúncia desse processo e também de maneira propositiva né entendi que tem 25 propostas concretas do que fazer para melhorar a situação do enfrentamento da fome no estado do Rio de Janeiro que já alcança aí quase 3 milhões de pessoas no Rio então minha fala é breve só para parabenizar o trabalho reforçar a importância dele o que nós vamos cumprir aqui o nosso papel de divulgar o resultado dessa comissão obrigado Renato muito obrigado senhor Henrique super importante todo o acompanhamento feito pela Casa Fluminense inclusive sendo a parceira fundamental em pensar o Rio de Janeiro a região metropolitana como estratégia importante para a produção de políticas públicas que superem a fome a extrema pobreza a miséria enfim muito agradecida pela presença da Casa Fluminense aqui no relatório final da comissão especial de enfrentamento à miséria e combate à pobreza bom gente aqui temos muitos deputados enfim que estão com dificuldade de acessar mas que já deixaram consignados o seu voto favorável a o relatório final da comissão especial de enfrentamento à miséria e combate à pobreza são eles deputado Flávio Serafini relator desta comissão deputada Marta Rocha que é membro desta comissão deputada enfermeira Regiane vice-presidente desta comissão também já consignou o seu voto favorável deputado Valdeque Carneiro também consignou o voto favorável então e eu a presidenta desta comissão também consigno aqui neste momento o voto favorável ao relatório final apresentado pela comissão especial de enfrentamento à miséria e combate à pobreza e preciso de novo lembrar o querido Betinho Betinho também dizia num artigo e isso é muito importante um artigo publicado no ano de 93 e o título do artigo era o seguinte a alma da fome é a política estou falando do Betinho gente aquele que lutou incansavelmente contra a fome e ele destacou nesse artigo que em 1993 havia no Brasil 32 milhões de brasileiros com fome ou seja quase 30 anos depois temos 33 milhões de brasileiros com fome estamos retroagindo estamos voltando a uma situação completamente absurda em marcos temporais em marcos também de de pensar a nossa economia o Brasil é o terceiro produtor de alimento do mundo o Brasil alimenta a Europa Brasil alimenta os Estados Unidos Brasil alimenta a China hoje e não está alimentando o seu próprio povo porque a fome como já diria o querido Betinho é a alma a política é a alma da fome então nesse sentido é fundamental esse relatório um relatório muito robusto com 215 páginas com 7 capítulos dos quais um consiste num relatório analítico e propositivo então temos 25 propostas para acabar com a fome de modo estrutural então a gente entende a necessidade de investimento numa rede de proteção da vida que vai além da comida mas a comida ela é muito evidente porque de novo citando nosso querido Betinho quem tem fome tem pressa e se a alma da fome é a política que todos nós dentro da Assembleia Legislativa possamos nos responsabilizar com a superação da fome da extrema pobreza e da miséria ressaltar aqui também neste momento que nós abrimos uma frente de combate à fome uma frente parlamentar e essa frente parlamentar vai conduzir os trabalhos daqui para frente já que o encerramento desta comissão especial de enfrentamento à miséria e combate à pobreza se dá hoje com a aprovação do seu relatório final mas seguimos acompanhando porque também presido a frente parlamentar de combate à fome no âmbito do estado do Rio de Janeiro enfim quero aqui ressaltar e agradecer o papel das nossas equipes nesse sentido a equipe que acompanhou a equipe de nossa mandata que acompanhou de maneira sistemática todas as deliberações mas também a feitura desse relatório com os relatos que podemos ouvir diante das visitas técnicas realizadas então quero agradecer em especial a equipe técnica que fez um trabalho fundamental e importante agradecer também a equipe da comissão especial de enfrentamento à miséria a equipe de dentro da Assembleia Legislativa que pôde acompanhar também não só as audiências públicas mas os encaminhamentos dessas audiências foram enviados muitos ofícios foram enviados e provocações ao governo do estado justamente nesse sentido e essa equipe foi fundamental então declaro aprovado com os votos da deputada vice-presidenta enfermeira Regiane do deputado do deputado Flávio Serafini relatou deste relatório final do deputado da deputada Marta Rocha que também consignou o seu voto favorável e do deputado Valdeque Carneiro e o meu voto favorável ao relatório final enfim para acabar com a fome é fundamental além do investimento em políticas como a renda básica e a agricultura familiar é preciso garantir trabalho decente moradia digna água potável tratamento de desgosto segurança pública de verdade que reconheça dignidade humana saúde e educação enfim tudo aquilo que diz respeito a dignidade humana tudo aquilo que diz respeito a Constituição brasileira então nesse sentido declaro encerrada declaro aprovado o relatório final da Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza e declaro encerrada a presente reunião agradecendo a todos aqueles e aquelas que puderam comparecer a esse importante ato de Enfrentamento Legenda Adriana Zanotto